Encontre-se o Pásco da Pascua Ve enhe bengha cora e seus estes em da Califáce, Bocananh a Pater, Acona né, E o Kuna Kira entor, E de bobihan bengha bocá anhip a Pater, Né, Bende de Pascua, Ansalha né, Bende de Patriar, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Salmoza. e a sua filha tinta e a sua filha pervergada. E a sua filha tinta para o ensino mais para você. E quem Eu não tenho a dar para que Adonjame.. Eu não tenho a dar para de fora.. É, só a dor.. Eu que a dor.. Eu te vou, Eu acolherei... Eu não tenho a dar para dizer. Eu estou fazendo isso... Eu estou falando de quem está dizendo. Eu estou falando de quem está. peda bisame na mogem manan fa yanyan bo bom kaki e mogou tp shown to you bo vendega e jirngo manan dame esediyo fa ve ene pilato angajun inan da jiri fa yanyan en case E vamos lá, e vamos lá, e vamos lá. Não tem nada que ver como o corpo. Não tem nada. Mas o corpo é muito bem. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Se você quer dizer um bom filho, o que você quer dizer, o filho? Você quer dizer que o homem é? mas segne-te vos barabas, barabai-te, nian, be, nizemidjon.